Girei isto tudo num vídeo porque eu já não tenho espaço no canal de Reacts para tanto gameplay e tanta react. Bora! WTF? Isto é capaz de ser um modo interessante. RIP! Uau! Holy shit bro! Parece giro! Sem idade, tipo, vais ao Among Us original jogar. Oh! Caralho! Creve! Ok, está giro. Podemos experimentar isto depois, eventualmente. Dune Awakening Pre-Alpha Teaser. Eu este navi. Mas achei porreiro, por acaso. Era um Among Us normal, é? Tem bom aspecto este jogo. Amém. 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 É. Parece interessante. É. 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 Estou assustado do que acontece quando você se desperta. Para um gajo aguardar. Agora deixa lá ver. Se não nos ilude. Ok. Jedi Survivor. Este aqui para mim. Este aqui para mim. É um dos jogos que eu mais aguardo para o ano. Este. É. Este é o MMO. Ok. É este. Eu joguei o Fallen Order. E adorei. Ainda não percebi a quem é este gajo. Estou bem confuso. Sai fodias. Não faz sentido. Man. Wow. Eu não coloquei. Por que os seus guardas deveriam ser mortos? Obrigado Bode É parte dos Jokers O Jedi é um atleta Agora que temos isto A cena está a lutar contra droids Assim que lutarmos A esperança sobrevive Aí está o homem O herói do Jedi Jedi Surveiver Cameron Monaghan Brutal Este gajo tem que ir para a live action O mais rápido possível É uma honra incrível Deixar este lightsaber novamente E acho que posso falar para todos No Respawn, EA E Lucasfilm Digo o quão incrível estamos De mostrarmos o nosso trabalho no Jedi Mano vocês já viram tipo que este gajo Mano este gajo merece Este gajo merece tanto estar num live action de Star Wars Eu ainda não consegui perceber Mano este gajo tinha que aparecer em Andor Este gajo aparecer em Andor fazia todo o sentido bro Eu não consigo perceber porque é que rai Este gajo ainda não entrou E uma das teorias que eu tenho é Imaginem O homem está O homem está treinado Olha o gajo a lidar com o lightsaber E Olha lá Olha para isto É Andor ou em Mandaloria não é algo do género E pá o Call of Duty atualmente é dos meus personagens favoritos Da cena de Star Wars Tipo é uma cena absurda É um A-Canon Mística este gajo E eu posso sinceramente dizer Que este é um dos melhores jogos de Star Wars De todas as vezes E isso está dizendo algo É verdade Eu não tenho dúvida que você vai sentir a mesma forma quando você jogá-lo também E eu tenho que dizer Que estou tão incrível De ser parte deste projeto incrível E é realmente algo extraordinário Então Veremos vocês todos em uma galáxia longe longe No 17 de março E até então Que a força seja com vocês Um Jedi a sério Como há poucos Espetacular Boa cena Grande Místico Ok Death Stranding 2 Este aqui mano Ai meu Deus Pá estou com uma Este vai me dar Este vai me dar arrepios Eu não vi este trailer E estou Pá eu adorei Death Stranding Vocês sabem eu chorei com Death Stranding O meu clip a chorar com Death Stranding foi viral Foi parar a página do Kojima Portanto mano este jogo para mim é Pá eu adorei Death Stranding Acho que é dos jogos da minha vida Sem dúvida Portanto isto vai ser Vai ser pesado Este jogo merece tanto uma PS5 mesmo Por acaso Ainda bem Ainda bem que agora tem uma nova geração Décima E aí bro já estou a arrepiar-me tudo E aí esta música bro E aí esta música bro E aí esta música Isto é o filho deles é E aí 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 O Bibi Lá está o Bibi Tenso Eu me lembro quando eu disse que eu entendo como você está se sentindo Mas se você mantém a tristeza, você irá baixar como um caixão Vem conhecer a minha pesquisa, Sam Vem conhecer a minha pesquisa, Sam Vem conhecer a minha pesquisa É hora de chegar na rua e começar a nova jornada Não foi a U.C.A. que fez a fight Foi APAC, uma privada Bro, o Dead Stranding Holy shit, what the fuck é este gajo, bro? Ah, ele tirou a máscara, bro O que é que não se viu? Será o mesmo gajo de um porro? What the fuck, ok Que atrofiante Bem, imaginem Epá, é assim O Dead Stranding é um jogo que eu percebo que não seja para toda a gente O gameplay do Dead Stranding é É preciso ir com calma, ok? Mas eu gostei mesmo do sentimento de andar de ponto A a ponto B no Dead Stranding Tipo, o desafio de ter que atravessar o mapa Era isso que era o desafio do Dead Stranding Não era tanto pelo combate nem pela cena Porque o combate do Dead Stranding não é nada para ir além Vocês sabem Mas era o desafio de um gajo ter que atravessar o mapa A cena de podermos usar merdas que os outros players deixaram para trás Pá, essa cena era muito fixe Mano, e a história do Dead Stranding é tipo É estúpida, bro É um jogaço É monstro-boss a história, mano É incrível mesmo Pá, é uma história que demora um bocado também Ou seja, slow-paced Por isso é que eu percebo que houve muita gente que desistiu Do jogo a meio Porque eu próprio também Quando estava a meio do Dead Stranding também pensei É pá, ok, tipo, isto Não sei porque eu não estou a É pá, mas depois insisti E pensei, vou insistir nisto Pá, deixa ver no que é que isto vai dar Eu quero perceber esta merda Tipo, eu não estou a apanhar nada disto Quero perceber esta porcaria E fui até ao final do jogo E meu Deus, bro Tipo, what the fuck A história daquilo Eu chorei... Foi um dos jogos que me partiu todo O final do Dead Stranding Partiu-me todo por dentro Como pá, nem o God of War Ragnarok Me partiu assim Nem o Life is Strange, man Só para vocês terem noção Tipo, aquele momento em que eu choro É um momento em que nos cai o chão todo Enquanto players, meu Tipo, ficamos do género What the fuck, man Como assim? Tipo, o plot twist cá ali É muito a fudir É muito a fudir Pá E portanto Man, agressivo Agressivo Muito agressivo Mas bom Olha, vamos ver Burning Shores Isto é o DLC do Horizon, não é? Rated T for Teen O que é que será que vai acontecer Para eles justificarem este DLC? Olha, um Forbidden West era um jogo muito Pá, eu gostei do lado do jogo Pá Muito investi T 64 Deu Prov oh Ó Quer ver Pá Não se pode dizer que o War Ragnar não faça deles No Ah Ok. Abril. Mano, o Horizon foi um jogasse do caralho. Eu por acaso tenho pena que tenha sido um bocado mandado para debaixo do tapete. Porque o jogo até estava bastante bom. Estava bastante agradável. Eu gostei muito do jogar. Ok. Eu isto cheguei a ver. Isto cheguei a ver. O jogo foi bom. Mas foi bom, o jogo. Mas foi bom, o jogo. Wow. Você viu isso? Eu passei muito tempo pensando em que eu ia matar você com isso. Você é meu agora. E você está indo para um mundo de... Rimp. Ah, porra! O Gotham Knights estava muito fraquinho. Também não gostei nada. Oh! Oh! Ei pessoal! Oh! Oh! És o Venom! É o Venom. É o Venom. Bruce! Estão brincando. Oh! Oh! Ah! Estão usando as sombras para estacionar os crimes. Nós criminosos. Ah? Ah. Don't sweat it, Batman doesn't kill people. Are you okay? Oh, shit. I am vengeance. I am the night. I am Batman. Giro. Isto foi a voz do Kevin ainda. Yeah, good shit, man. Sim, senhor. Ok, Cyberpunk Phantom Liberty. Eu vou querer voltar ao Cyberpunk para jogar isto, man. Vou querer mesmo. Portanto, esta vale muito a pena. Quantas vezes você está disposto a ser morto antes de parar de confiar em alguém? Quantas vezes você tem que tomar um pedaço para esses motherfuckers no nome de promissões? Politicos, jogadores militares, operadores de inteligencia... All the rotten fish in one fucking barrel, this Dogtown. Tell me you've got a plan. Not a plan. A man. If there's anyone we can trust now, it's him. Solomon Reed, F.I.A. So, what do we do now? Dogtown. Burn it to the ground is what we'll do. It's a simple choice. Them or us. Peace comes at a price. Someone's always got to pay. Ui, este gajo, bro. What the fuck? We did his Elba. Wow. Nice, man. Nice, man. Can't wait for you guys to meet, Reed, when Phantom Liberty releases in 2023. Olha que fixe, man. Ganha cena, bro. Eu ouvi dizer que isto tinha ligação ao Edgerunners. Queria perceber qual é a ligação que isto tem. Por acaso, queria perceber qual é a ligação que isto tem ao Edgerunners. Muito nice, man. Sim, senhor. Vou, vou, vou. Ainda vamos ser obtivos agora. Vamos ser obtivos. Muito bom, pá. Sim, senhor. Bons jogos. Muito bom, pá. Obrigado.